Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam visuais no vídeo, estamos aqui hoje galera de volta no Crashland E dessa vez estamos aqui para, pera aí que eu vou bater nessa porca desse ovo que ele tem que nos chocar para me atrapalhar Nasceu, nasceu o nosso Leaf galera E para que a gente precisava desse Leaf nascer? Nós precisávamos que ele nascesse para pegar os seus cristais e fazer uma picareta nova para a gente poder chegar até o laboratório da Splish galera Que fica aqui Que precisamos da ajuda dela para combater Helgodoko Então vamos agora ali no Leaf ver o que ele precisa para dar seus cristais para nós Vamos primeiro dar o nome para ele O nome dele vai ser Linfo Lino? Vai ser Lino cara, nossa ficou louco aqui, escreveu sozinho, mas é Lino Lino O que que é isso? Tá, vamos lá, eu vou pegar o Lino Ah não, desculpa Lino Você precisa me dar cristais, o que que eu preciso? Eu preciso ver Flungus Pod 3, 3 para cada cristal Então beleza né, vamos pegar um Flungus por aqui, deixa eu ver Olha, eu acho que aqui tem Tá tão longe que eu acredito que tem ali galera Então vamos ali ver Vamos ali ver, vamos achar um Flungus Flungus Pod Pod de Flungus Cadê, 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 cadê Achei Flungus Pod Ah, eu tô sem, ai tô sem Freio galera Não acredito nisso Beleza, galera eu vou pegar esse Flungus aqui E quando eu tiver terminado de pegar ele eu volto aqui para a gente não ficar perdendo muito tempo Beleza? Então eu já venho Bem galera, eu peguei tudo aqui Então vamos fazer logo nossos cristais Vem aqui, MD, dois cristais Um, dois Vamos lá Vai filhão Tá com o cristal Enquanto ele tá fazendo ele eu quero ver um negócio galera Eu sei que dá pra evoluir ele e não é difícil de fazer o item Deixa eu ver Esse aqui ó Precisamos de sete Leaf Bro Essence que a gente não achou nenhum ainda Algum Leaf do Spring Nossa, Copper Sponge ferrou galera Não vamos evoluir esse bicho não, tá louco Esse aqui é fácil de pegar até Mas tudo bem Vamos lá Pegamos Opa Nino Aqui Nino Obrigado Nino Agora nós podemos fazer a nossa picareta poderosa Precisamos de o que Freio Freio pode Vamos pegar uns Freios aqui então galera Vamos pegar uns Freios aqui que tem bastante Vamos dar um ar Vamos lá buscar uns para fazer a nossa picareta Olha ó, já tem uns Freios aqui bem certinho para a gente pegar Pega aqui Precisamos de oito Lembre-se Oito galera, oito Vamos pegar aqui então Bem louco Bem louco, tá ligado Pega aqui Pegamos Aí, vai, vai Pega aqui Mas não tá vindo Freio Preciso de mais Freio Vai Meu Deus Vamos lá pegar os Freio Aí, quebra-se aqui Mais um Aí, conseguimos todos os Freios Vamos voltar para casa Vamos para casa Vamos para casa Fazer a nossa picareta Aqui Picaretinha de gelo Sete segundinhas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uma filhona Uma truqueça brabona Aí, conseguimos To integrated Estamos na nova picareta Então galera Vamos lá E agora precisamos ir para O laboratório da Splish Vamos Vamos aqui Que mais perto Warp Vamos arpar para perto Né meu Vamos lá Vamos seguir reto Aqui até o laboratório dela É bem pertinho Então eu não vou cortar nada Vamos fazer ao vivo Aqui ó Live Live stream não É Bidai Bagens Bidai Bagens Vamos jogar aqui ó Pega aqui Esse pinócio Bidai Bagens Que isso Por que? Ah, aquele bicho Ele tá me atacando Que eu quebrei a plantinha Ele é um sentimental Vamos lá Vamos chegar ali no laboratório da Splish Estamos chegando Estamos chegando Vamos lá Então Chega ali né Vai filhão Cuidado Olha, você tá vendo esses bichinhos aqui galera? Tá vendo esses bichinhos? Pisei 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 Sabe por que? Porque eu sou mal Haha Não, é mentira galera Eu me sinto mal agora Eu matei três bichinhos Pisando nas cabeças deles Bem infelizmente Não O que eu tô falando galera? Ah tá, é só subir Já tô indo pro lado errado aqui Tô até me confundindo pro lado errado Então vamos lar Lar Vamos lar Vamos até o lar Vamos subir até o laboratório Chegamos galera Acho que é aqui Acredito seja aqui né Vamos lá Tem que quebrar isso aqui Que que é isso? Cadeira de pipe dirt Não, é seed bomb Desculpa Tudo bem, vamos lá Essa aqui é splish Você é de novo? Não agora Nossa, ele estourou o negócio ali O que você quer? Idiotas Eu estava tão perto Vocês quebraram minha concentração Deu perto de que? Você não sabe que está acontecendo uma guerra? É isso aí Peraí, você é um robô? Para com isso Eu ouvi sobre criaturas como vocês Mas eu nunca tinha visto um antes E toca no juice box Ela está tocando juice box Maravilhoso Normalmente eu ficaria feliz de deixar você ficar batendo a juice box por aí Mas a central pod guarda Mas a central pod guarda precisa da sua ajuda Eu e os pods unidos não nos vemos muito né E agora você trabalhou meu Acruinou meu trabalho que eu perdi tanto tempo para fazer Se eu te ajudar a reparar isso Você vai vir com a gente? O planeta inteiro precisa de você para manter o equilíbrio É, ok Você vai ter que construir um novo bag pump para mim E colocar aqui na minha smith Tá, beleza Então vamos lá fazer um bag pump Bag pump Vamos ver o que precisa para fazer isso né Vamos lá Vamos voltar para casa E temos que fazer essa nova workstation aqui então né Deixa eu ver Essa workstation precisa de Ice quill Black stick crab shell E pipe dirt pipe Então vamos pegar aqui né Vamos dormir para ficar de noite Que os blast crabs só acordam de noite galera Então vamos lá né Vamos lá Aí estamos de noite Onde tem bastante blast crab Acho que é por aqui ó Bem aqui ó Bem aqui tem bastante blast crab What? Que isso? Dá para quebrar agora? Não Tá Vamos Aqui ó Blast crab Eu não vou enfrentar esses grandes Porque eles são muito fortes ainda para mim galera A gente não vai conseguir Trantar eles muito bem né O negócio vai ser um tanto injusto Por quê? Porque simplesmente eles tiram 50k de vida por ataque galera É Exatamente Vai Ai meu Deus Os pequenininhos já são super perigosos Pensa os grandes Ai 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 Ui Me ferrei Morri Você viu galera Eu falei Eu falei que esses bichos são fortes Eu preciso fazer poção Deixa eu fazer umas poções aqui Pera aí Vamos lá fazer aqui ó Poçãozinha Não é aqui Poção faz Me dê poções Me dê tudo Porque eu preciso Porque Vocês viram né galera Morri facilmente ali Ai não Ai por que que eu mandei parar de fazer Fazer Quero ver o que é isso aqui Carbom Nossa senhora Hering motion de carbom É muito mais forte Meu Deus Vou fazer um pouco também Engasguei aqui Ai vamos lá Poções Vem ter a mim E agora vai Vai termina de fazer essas poções Ai menino Ai menino Vai 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 Rapidão vai fabrica Ai fizemos todas as poções E vamos lá Ai vamos tomar uma poção aqui E vamos Pra onde a gente morreu Cadê Fui bem pertinho aqui Aqui ó A gente morreu bem perto galera Graças aos céus Que nós morremos perto Então vamos lá né Blast Crab não é uma coisa fácil De se enfrentar Ainda mais quando são os grandes Ó esse Blast Crab Lord Ele tira 50k de dano 50k Não é uma coisa muito gostosa Sabe assim De se levar dano Vamos pegar isso aqui Ai se cunha Pipe Dirt E eu vou provocar Não não vou Já isso aqui Porque não toma dano E Passa senhora Tá vamos lá Vai 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 filhão Ai 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 Tem que tomar muito cuidado Pra lutar com eles Aí estunei Vai 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 Matei Boa galera Boa Pelo menos ali Ah não Olha Pelo menos ali Já tá Dá um track né Mas não é do que a gente precisa Mas já dá pra saber Que a gente precisa De bastante coisa né Então galera Eu vou ficar farmando aqui Pra não perder muito tempo E quando eu terminar de farmar Eu volto com vocês Beleza Então eu já Então eu já venho Bem galera Peguei todos os ingredientes aqui Então vamos fazer a nossa nova estação de trabalho Build Vamos ver Vamos dar um track Back aqui Vamos esperar que ela termine E tem 20 segundinhos pra ela terminar né Eu acredito que ela vai dar pra fazer novos equipamentos Que eu já vou tentar fazer né Porque cara Trocar de armadura é muito bom Armas novas são muito boas né galera Quem não acha arma nova boa né O negócio aqui é hardcore Hi 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 Tá Terminou 2 segundos Aí Terminou galera Então vamos lá Pegamos nova estação Refinaria E deixa eu ver Onde eu coloco Opa Nesse botão Vou tirar esse aqui Cafinery E vamos lá Refinaria Aqui ó Já dá pra fazer Build Bag bump E olha aqui as paradas Que já dá pra gente fazer galera Head poker Precisamos de Aloionite Uhum Não sei onde pega isso Isso aqui é Red boots Head sleeves Head coat E head hat Que é uma armadura nova Nível 33 galera Hum Hum Mas já temos a nossa bag bump Que é uma workstation nova né Station assembled Não sei O que que dá pra fazer aqui O que que é isso Bem tudo bem Vamos lá então Falar com a Splish Splish Warp Vamos lá Chegamos aqui na Splish 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 Fala com nós Fala com nós Fala comigo Splish Fala comigo Em mim Pera aí Pera aí Aqui ó Aqui ó Back bump Ah tem que colocar na Tundra Water E aí Splish Perfeito Agora fiquem quieto Agora fiquem quietos dessa vez Eu finalmente vou conseguir essa coisa funcionando Haha Isso funcionou Esse novo aloe É imensamente forte É imensamente mais forte Que o Carbon E com uma grande e linda cor vermelha Isso pode ser realmente útil Para essa situação com o Helgo Não é Flux Splish Esse é exatamente o tipo de coisa que a gente precisa Precisa que você volte fazer E o Tika também quer Você e o Paul Podem fazer armas Para podermos usarmos contra o Helgo No cu Paul está ajudando Por que você lhe disse isso antes Eu vou encontrar eles na Na central É Antes de você ir Tem alguma chance de você nos ensinar Como fazer esse aloe bonito Claro Beleza Aqui ó Ae galera A bolinha que nós precisávamos Aloe NIT Deixa eu ver Joguei aquele negócio Quinto né Deixa eu Opa Deixa eu tirar aqui Isso aqui dá para tirar Não Vamos voltar para casa agora Né Voltar para casa ali E vamos ver O que precisa fazer Esse aloe NIT Que eu quero fazer Né galera Quero fazer armadura nova De o bag Que precisa do que Ah tá Precisa de Carbon De o bag Aloe NIT Precisamos de É pouca coisa galera Slurb Eléctricos Ah isso aqui Precisa de Muco Galera O jogo que Minimizou né Esse é o problema O único problema Do Crashlands É que ele minimiza Muito fácil Né Ele não É meio idiota Mas tudo bem Vamos lá Mas pelo menos já sabe Como fazer Vamos colocar ali Na água da tundra Né Sorte que a gente mora Perto de tudo aqui Colocar ali né Opa Chega aqui ó Vamos quebrar esse negócio Aqui para ficar bonito E agora aqui ó Peg Isso menino Agora vamos ver Como faz isso aqui De o bag Aí ó Vamos fazer aqui ó Aí caramba Build Ela vai lá Vai lá E conseguimos né Antes da gente Falar com o tiozão Eu quero fazer A nova arma Né galera Porque eu gosto De armas Gosto de tirar dano Então a gente vai precisar De um slurby Domesticado Né Então vamos tentar Aqui achar um ovo De slurby Galera Ovo de slurby Vamos lá Tentar achar um slurby Aqui ó Mato você Me desceu ovo Me desceu ovo É Pra vocês terem uma ideia Eu já tentei muito Galera Pegar ovo de slurby Só que é difícil Então eu vou tentar Ficar pegando aqui E quando eu conseguir Eu volto com vocês Beleza Então eu já venho Consegui galera Ovo de slurby Vamos fazer essa incubadora Logo pra gente poder Fazer a nossa nova arma Então vamos lá Onde eu faço essa incubadora Aqui né Incubadora de slurby Falta carbon E petas Essas paradinhas Então eu vou fazer aqui A incubadora rapidinho E eu já venho Bem galera Eu fiz aqui a incubadora Opa Fez aqui a incubadora Do nosso slurby Vamos colocar ela aqui Já vamos esperar ele nascer 5 minutinhos Caramba Eu tô apertando WSD Ai meu Deus O que eu tô fazendo Bem galera Vai dar 5 minutinhos Pra ele nascer E quando der esses minutinhos Eu volto aqui com vocês Beleza Daí nós já vamos fazer Nossa arma Suprema Então é isso Eu já venho Galera O nosso ovo Está presto Já chocar Vem aí slurby Nasceu Nossa galera É uma minhoquinha Olha o tamanho disso aqui Vamos dar um nome pra ele O nome dele vai Slur Vai ser o slur Slur Vai ser o slur Porque eu gosto Eu gosto de dar nomes Parecidos com os nomes originais Então aqui slur Venho aqui O cara tá comida Nossa senhora Vamos fazer Precisamos de apenas 2 Então 2 1 2 Vamos lá 20 segundinhos Pra fazer esses Slubo Eléctricos E galera Também Enquanto esse ovo Estava chocando Eu fiz uma coisa muito interessante Foi pegar vários alóis Eu fiz muito alói Então talvez a gente consiga Além da nossa espada Umas partes da armadura Não garanto que vai ser ela inteira Mas vamos conseguir Algumas outras partes também Então vamos lá Pega isso aqui Vamos fazer Primeiro eu quero a arma E agora nós vamos fazer O peitoral Agora nós vamos fazer A lua O capacete O capacete E acabou Faltou um pouquinho Só de coisas Mas tudo bem Vai demorar aqui Algum tempinho Então vou esperar o tempo passar E quando estiver tudo pronto Eu volto com vocês Pra gente ver Como vai estar isso aqui Então até daqui a pouquinho Bem galera Nossa armadura Está toda pronta aqui Então vamos começar Pelo capacete Um satisfatório Head hat Da transfusão Equipe Um aceitável Head coach Do trovão Equipe E agora vamos ver Nossa tão esperada Arma Uma satisfatória Repoker De transfusão Também galera Ganhamos mais Seis mil De damage E um pouquinho Mais de velocidade Vamos equipá-la Estamos aqui então Estamos misto De armadura Falta só as luvas E a calça Mas agora vamos Parar de enrolar E vamos falar Com o Chica Chica boom Chica boom Vamos falar com o Chica boom Nossa eu estou com 75k de vida Vamos testar Nossa senhora Metade da vida Do bicho Foi numa porrada Foi duas porradas É isso mesmo Beleza né Vamos falar aqui Com o Chica Chica fala Oitimítica Não não Isso aqui não Eu quero falar Com o Chica Ah meu Deus Aquela hora Você clica errado Naquela Quase que mudaram Mas vamos falar aqui Com a crush primária Que é o Chica Aham Splish e Paul Vamos estar trabalhando Nas fortificações Eu ofereci a Splish Um lugar Na podguard Por agora O Django Galera o Django Lá da savana Flux Ah mata isso com fogo Calma Splish Uou uou É só um tendrão Splish E é meu amigo O que está acontecendo Ango Ai meu Deus Que dor Eu estava te seguindo Desde que você Me soltou no balde E eu estava fazendo Um pouco de exploração E eu achei alguma coisa Que é muito pertinente Uma grande prisão Com uma grande Quantidade de polares E dentro Eu acho que você Pode resgatá-los Como você Me resgatou Aham Isso deve ser O lugar onde Todos os nossos Podlinks foram parar Muito obrigado Por nos ajudarem Dizendo que vocês estão Vivos É Então nós vamos Pegá-lo É Mas por que você Mesmo não O salvou Ango Eu não consegui Passar pela fechadura É Minha A minha Cabeça Não passa Pelos meios É E eu acho Também que ele Deu a chave Para os seus Blast Crabs Que estão andando Em volta da prisão Bessa do espaço Vão até essa prisão Achem a chave Qualquer que seja O meio necessário E nós precisamos Muito conseguir A força total Do nosso pod De volta Então agora Galera Nós vamos ter Que resgatar Os podlings Onde eles estão Meu Deus Olha onde é a prisão Galera Bem Pelo jeito O Raio Gudoku Prendeu todo mundo E agora nós vamos Precisar ir lá E ajudar Então nós vamos Fazer isso Mas vamos fazer isso No próximo episódio Porque eu estou Meio cansado Não estou me sentindo Muito bem Acho que eu vou Encerrar esse episódio Por aqui Me desculpe Mas é isso aí Então é isso Galera Espero que vocês tenham Gostaram do vídeo Se vocês gostaram Dê seu like Seu favorito Se inscreva no canal E é isso aí De novo Falando E eu vou Vazar Tchau